Fala aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Jonathan e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Tecnologia. Pois é, uma das principais funções das assistentes pessoais virtuais em dispositivos como o Amazon Echo e o Nest Mini é controlar outros dispositivos inteligentes compatíveis. Já estão disponíveis no mercado centenas de dispositivos inteligentes compatíveis com assistentes virtuais. Na prática, esses dispositivos se conectam de forma wireless com a sua assistente virtual, seja por Wi-Fi, Bluetooth ou outro protocolo de comunicação. E depois de configurados, eles podem ser todos controlados por elas. Aqui vale a pena dizer que nem todo dispositivo é compatível com a Alexa e com o Google Assistente ao mesmo tempo. Então vale a pena pesquisar bem antes de comprar qualquer dispositivo para checar se ele funciona com a sua assistente virtual preferida, ok? Talvez o exemplo mais comum de dispositivos que você consegue controlar com a sua assistente virtual sejam as lâmpadas, plugs e interruptores inteligentes. E é fácil notar o porquê dessa popularidade. Afinal, apagar ou acender todas as lâmpadas da sua casa ou de um quarto específico só com um comando de voz é muito legal. Você pode também configurar rotinas para que as luzes acendam automaticamente quando anoitecer e apaguem quando o sol nascer, evitando desperdício de energia elétrica. Se a sua lâmpada possuir a capacidade de mudar de cor, você também consegue realizar essa função via comando de voz ou até mesmo inserir essa mudança dentro de uma rotina. Só isso já abre uma série de possibilidades legais de automação residencial. Você pode deixar o seu quarto completamente verde na hora de jogar videogame ou até mesmo apagar todas as luzes e deixar somente uma lâmpada amarela quando você for assistir um filme. Só depende da sua criatividade. Muitas Smart TVs também já podem ser controladas pelos assistentes virtuais. Com isso você pode aumentar e diminuir o volume, mudar de canal e até mesmo ligar e desligar a TV. Mas se a sua TV ainda não tem essa função, existe um outro tipo de dispositivo inteligente que pode te ajudar, os controles universais. Esses controles se conectam ao seu assistente virtual e conseguem controlar uma série de dispositivos que usem infravermelho. Ou seja, é basicamente você automatizar o controle remoto da sua TV ou do seu ar-condicionado, por exemplo. Com esse aparelho, suas possibilidades de automação aumentam muito e você consegue criar rotinas cada vez mais elaboradas para deixar o seu dia a dia muito mais automatizado. E não esqueça de acompanhar a vivo nas redes sociais e de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Até uma próxima pessoal, um abraço!